Atenção, a Justiça de São Paulo determinou essa semana um bloqueio monetário da empresa MSK Invest. Além disso, também levantaremos o questionamento se esse tipo de prática de investimento pela MSK é algo idôneo ou legalizado. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, meus amigos, a Justiça de São Paulo determinou essa semana o bloqueio de 100 mil reais da empresa MSK Invest, empresa essa que afirmava oferecer oportunidade de investimento relacionado ao mercado de criptomoedas. Então o que o juiz Fábio Henrique Falcone Garcia falou a respeito da empresa foi o seguinte, A missiva sobre o destrato impondo condições dissociadas da negociação para ressarcimento do valor investido aliada à falsa justificativa fundada em projeto de lei ainda não aprovado sugere engodo destinado a evitar cumprimento de obrigação e situação financeira complicada a indicar risco de lesão grave à requerente. Além disso, o juiz pediu vista ao Ministério Público, que é uma forma de pedir aos promotores e procuradores que analisem o caso e vejam se está ocorrendo algum crime ou ilegalidade. E esse seria um primeiro passo para o MP abrir inquérito e iniciarem a investigação. Bem, essa ação na qual estamos falando a respeito do bloqueio foi proposta pelo advogado Alex Carlos Capura de Araújo, que também representa outra pessoa contra a MSK, porém esse outro caso ocorre em segredo de justiça. Pessoal, e quando se trata de Bitcoin e criptomoedas no contexto geral, o que eu digo a vocês é o seguinte, não deixe o dinheiro na mão de empresa nenhuma. Não estou falando que a MSK é uma empresa idônea ou não é, mas isso vai contra a ideia inicial da descentralização, a ideia inicial da criptografia, a ideia inicial do anonimato proposto pelo conjunto de oportunidades que foram geradas no momento em que esse padrão do que é cripto foi estabelecido. Igual, eu mesmo divulgo aqui a corretora, a Binance, ah, com desconto nas taxas e tudo mais, mas eu digo, gente, não é para deixar dinheiro nem em corretora. Se você tem criptomoedas, deixa essa grana na sua carteira, você não vai deixar dentro de corretora. Você vai deixar na corretora no máximo que você for operar ali no dia ou estourando na semana. A ideia é você ser o seu próprio banco, esse é o conceito. Claro que se você quiser, você pode ir na praia com sapato social e você pode ir numa reunião de havaianas. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, com a sua vida, só que tem decisões que infelizmente não são inteligentes. A partir do momento que você deixa seu dinheiro dentro de uma corretora, de uma empresa ou de alguma instituição que seja, praticamente tudo pode dar de errado. Vamos supor que você deixou seu dinheiro dentro de uma empresa e aquela empresa de fato era uma pirâmide financeira, era um golpe, era algum esquema muito doido aí. Pode ser que de repente também a empresa seja idônea, mas tem alguém lá dentro que vai roubar o dinheiro. Pode ser que alguém venha de fora e roube o dinheiro dessa empresa. Pode ser que venha uma determinação muito doida aí da justiça, venha bloquear tudo, mesmo que a empresa esteja certa. A justiça vai lá, vai, bloqueia e os clientes ficam sem receber. Daí tem que buscar a justiça pra receber o dinheiro. Isso já aconteceu aqui no Brasil, gente. Sem contar que também pode acontecer da justiça escolher você especificamente pra fazer alguma coisa. Gente, tem um caso de uma pessoa que eu conheci que ela vendeu restaurante pra um suposto amigo. Esse amigo não pagou aluguel, ele esqueceu de transferir o contrato do aluguel para o nome desse amigo. O dono do imóvel entrou com um processo contra quem? Contra quem tava alugando ou contra quem tava o nome no contrato? Contra quem tava o nome no contrato. E simplesmente aquele cara não tinha culpa de nada. Mas até você provar que focinho de porco não é tomada, pode rolar aí o bloqueio judicial dos bens desse cara. Agora, se porventura os bens desse cara estiverem em criptomoedas dentro de uma carteira, não tem como a justiça roubar o dinheiro dele. Não tem como a Receita Federal roubar, ninguém vai roubar o dinheiro do cara. Pode ser que ele cometa alguma burrada de não usar a carteira da maneira correta, deixar as chaves de segurança expostas pra alguém ver. Mas, no geral, uma pessoa não vai propositalmente fraudar ou estragar seu próprio investimento de maneira proposital. Gente, eu não vendo curso nenhum, mas tem vários cursos aí que ensinam você a fazer trade, você fazer o seu próprio investimento, você mesmo realizar as suas próprias operações. Então, a gente tem todo tipo de oportunidade hoje pra não cair na besteira de colocar criptomoedas na mão de uma outra pessoa. Gente, dados de uma empresa chamada Shine Leases, que faz análises do mercado de criptomoedas, aponta que mais de 90% das pessoas que compraram criptomoedas, pelo menos entre as top 10 ali, tiveram lucro, tiveram êxito. Então, se você não sabe operar, se você não quer aprender a fazer trade, você não quer mexer com o metaverso, você não quer mexer com o NFT, você não quer entender a respeito de DeFi, então, você tornando-se um holder, você comprando e deixando a cripto parada a médio e longo prazo, como é um mercado de alta, como existe uma superioridade das criptomoedas em relação à moeda fiduciária, a projeção pode ser ainda muito maior do que necessariamente você fazer trade ou você deixar o seu dinheiro na mão de uma outra pessoa. Isso daqui que eu tô passando não é uma dica de investimento, cada um faz o que quiser da sua própria vida e é responsável pelos seus próprios atos. E eu digo tudo isso porque amanhã ou depois, pode ser que a justiça venha bloquear tudo só pra falar assim, ah, eu quero entender como que é esse negócio aqui da MSK. Ela vai lá, bloqueia tudo e a gente vai ver um monte de casos de gente assim, ah, eu vendi carro pra colocar na MSK, ah, eu vendi minha casa, era o dinheiro que tinha pra tratar o câncer. E, gente, a maior parte das pessoas não tem mentalidade pra investir. A ganância normalmente toma conta do ser humano. Isso é algo natural da gente, infelizmente. Gente, a regra básica pra investir, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, isso daí é mainstream, é que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. É a questão da diversificação. O cara mais idiota que tem no Brasil, ele no mínimo conhece essa regra básica, só que as pessoas não seguem o básico. Esse é o grande problema. E olha, eu não tô criticando a MSK, eu tô criticando a postura de muitas pessoas que investem aí, deixando a ganância tomar conta de si. Esse é o verdadeiro problema. Eu não sou a favor de regulamentação, eu não sou a favor da justiça se meter nas coisas. Quem quiser investir, investe. Quem acreditar que a MSK é idônea, vai lá e coloca o seu dinheiro. Eu penso que todo mundo tem liberdade, pelo menos deveria ter liberdade pra colocar seu dinheiro onde quiser. E eu sinto muito pra quem vai perder dinheiro nesse processo todo, caso aconteça algum tipo de bloqueio. Eu realmente sinto muito. Seja a culpa da MSK, seja a culpa do Papa, seja a culpa da justiça. Se acontecer algo, eu realmente sinto muito, tá? Eu vou torcer pra que não aconteça. Eu realmente não quero o mal de ninguém, não quero o mal da empresa, não quero o mal dos sócios, não quero o mal de ninguém. Só que, infelizmente, algumas pessoas só vão aprender algo na vida sobre dinheiro se, de fato, perderem o dinheiro delas, tá? E eu digo isso por experiência própria. Eu investi em uma empresa que vinha aí, ah, aqui a gente investe em mineração, fui até o Paraguai, peguei o avião, fui até o Paraguai, vi as máquinas de mineração deles, conversei com o sócio e tudo mais, voltei pra casa, duas semanas depois, a empresa quebrou, sumiu, deu um problema aí, muito doido, que não deu pra resolver. Já coloquei meu dinheiro na mão de um sem-vergonha chamado Alexander, que fugiu lá pra Itália e tudo mais, ele mostrava, ah, eu tô aqui operando, tô aqui fazendo as coisas todas e não sei o quê, deu um problema, cara, fugiu. Então, pessoal, se tem uma coisa que a vida me ensinou a respeito de dinheiro, a respeito de investimento, é sempre diversificar e evitar o máximo possível colocar o dinheiro na mão de uma outra pessoa.